E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael Floresta Do novo canal Rafael Rex E eu vou fazer parte da comunidade Youtuber Esse é o meu primeiro vídeo que eu faço Eu sou um pouco inexperiente ainda Então não sei se o vídeo vai ficar bom, tá beleza? Hoje o meu primeiro vídeo eu vou falar sobre Jurassic World The Game Eu aposto que muitos de vocês já conhecem esse jogo E eu vou explicar pra vocês, alguns de vocês que não conhecem, beleza? Olha, esse é o Jurassic World The Game Serve pra você construir um parque de dinossauros Bom, construir, né? Aí aqui em cima tem os pontos de lealdade Que são esses daqui que eu acabei de entrar Esses são os pacotinhos que você compra com pontos de lealdade Tem dinobranas Que serve pra você comprar muitas coisas Tem as moedas, tem a comida E tem também as dinossauros Que serve pra você fazer os dinossauros no mercado Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o mercado Olha, pessoal O meu jogo, ele às vezes trava Então às vezes vai ter parte que eu vou cortar o vídeo, tá bom? Tem área cenozoica Tem área voadora Que eu... Dá pra você fazer isso, né? Eu gosto de fazer assim Que assim fica muito ajeitadinho Você separar por tipo de dinossauro Vocês conhecem esse dinossauro aqui? Se vocês conhecem Vai lá nos comentários Escreve lá nos comentários Aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Ah, eu sei... Às vezes eu esqueço Eu acabei de me lembrar Deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Então... Hoje eu vou batalhar Numa batalha Eu só vou pegar essa recompensa Eu recomendo a vocês Que não tem jogo A instalar esse jogo Ele é muito divertido E muito bom Eu sou iniciante Mas... Mas eu tenho muita habilidade Eu jogo tem dois anos Eu moro aqui em Uberlândia Em Minas Gerais E eu já tenho meu primeiro chefe O Omega 9 Ele é muito poderoso Então bora logo pra batalha Hoje a gente vai batalhar Aqui ó No tremor devastador Do Ultra Raptor Eu vou ensinar um pouco Pra vocês As batalhas Vocês estão vendo Esse círculo aqui Que tem O símbolo da carne O símbolo de planta O símbolo do pterossauro O símbolo de água Então Significa o Amfíbio Carnívoro Herbívoro E voador Os de tipo planta Os herbívoros Eles tem vantagem Contra dinossauros Do tipo voador E o voador Tem vantagem Contra o tipo anfíbio E anfíbio Tem vantagem Contra o tipo carnívoro Aí Vai seguindo Carnívoro Tem vantagem Contra o tipo herbívoro É Então É assim Bora logo pra batalha Eu só posso usar herbívoro É muito É assim o daí É muito ruim Porque ele é um carnívoro E como vocês sabem Eu acabei de explicar Carnívoro é mais forte Que herbívoro Então A gente vai Com esse O chumossauro Essa Essa Cruzinha aqui É a vida dele E essas marcas de garra É o dano dele Entramos na batalha Ó Eu vou explicar um pouco Sobre esses Três Esses três chumos aqui O amarelo São os pontos de aumento O azul É a defesa E o vermelho Vocês já sabem É o ataque E também Como vocês podem ver O meu ataque Ele é diminuído E o do O meu oponente É aumentado Porque ele é carnívoro E eu sou herbívoro Então Eu vou usar Defesa Pra ele não Me dar muito dano O oponente Ele recebe Um ponto De aumento Pra aumentar o ataque Ah Esqueci de dizer O amarelo Ele dá pontos De aumento De ataque Ele aumenta o ataque Eu vou usar Duas defesas Olha lá Ele recebeu Três Bora Isso Ele usou Tudo Agora A gente Ataque Com tudo Pessoal Olha Eu recomendo Vocês Dependendo Do dinossauro Que vocês Usem Começar Com defesa Porque a defesa Ela vai Financiar A vocês A ter mais chance De ganhar A batalha Essa é Minha Recomendação Então Então bora Para a próxima Batalha Não vamos enrolar Perder tempo Bora Para a outra Batalha Ó Aqui tem Outros Dinossauros Mais fortes Antes de Entrar na Batalha Pessoal Eu vou Explicar Uma coisa Uma outra Coisa Para vocês Espera Que o meu Jogo Está carregando É isso Que eu quis Dizer Que as vezes Ele trava Ó Vou começar Falando Pelos Dinossauros Comuns Ó O Gualang Vocês Estão Vendo Aqui Que Ele É Aqui Ó O negócio É O quadrinho Dele É azul Isso significa Que ele É um Dinossauro Comum Ele É um Dinossauro Comum Tem os Dinossauros Comuns Super Tem os Dinossauros Comum Raro Super Raro Lendário Híbrido Híbrido Lendário Híbrido Super Raro Híbrido Comum Híbrido Super Lendário Que é os Híbridos Brilhantes Né O Raro Ele É o Vermelhinho Esse Aqui Esse Aqui É um Lendário Super Lendário Né Ele É Brilhante E Como Eu já Diz Pra Vocês Tem os Lendários Comuns Que são Esses Daqui Que Tem a Bainha Amarelinha Os Híbridos Esse Daqui É um Híbrido Raro Eu esqueci De Dizer Tem Um Híbrido Comum Que Esse Daqui Tem E Tem E Agora Esses São Dinossauro É Aí Eu Vou Mostrar Pra Vocês Também Os Amfibios Mas Isso Eu Vou Deixar Pro Outro Vídeo Beleza Bora Logo Pra Outra Batalha Então Então Agora Pessoal Eu Vou Usar Eu Vou Usar Um Lendário Eu Tava Pensando Em Usar Um Super Raro Mas O Problema Que Problema Eles São Um Pou Tava O O Deuxo O É Um Pou Deuxo Então Vou Ter Que Usar Outro Lendário Pronto Então Vou Começar Com Defesa As Vezes A Música Sai Mas Isso É Do Jogo Não É Problema Técnico Não Ele Usou Aumento Como Eu Expliquei Para Vocês O Aumento Ele Aumenta O Ataque Ele Usou Dois Aumentos Isso Dificulta Um Pouco Para A gente Mas Ele Vai Dar Um Bom Dano Se Ele Não Tá Cortou Agora Pessoal Talvez Eu Perca O Meu Dinosauro Que É O Amargaçaro Mas Mesmo Assim A A gente Vai Ganhar De Qualquer Jeito Porque Não Derrotou Ele Eu Não Tinha Visto Pessoal Me Desculpa Tá Eu Não Tinha Visto Quanto De Dano Ele Dava Ele Me Derrotou Eu Acho Que Ele Usou Vocês Viram Eu Vamos Ver Se Ele Usou Tudo Eu Vou Usar Dois Usar Duas Defesas Eu Acho Que Ele Usou Tudo Pessoal Eu Confundi Eu confundi Olha o Ele Agora a gente derrota Pessoal Bora Vamos lá Vou Usar Tudo Isso Ele Não Usou Defesas Ganhamos A segunda Batalha Falta Uma Só Para A gente Ganhar O Nosso Grande Prêmio O Pacote De Utah Raptor Bora Para Batalha Aqui Tem Um Dinossauro Só Um Pouco Mais Forte Que É O Rajasal Que É Esse Super Raro Ele Dá 110 De Dano E Tem 353 De Vida Eu Vou Usar Esse Aqui Não Para A gente Começar Eu Vou Usar Um Super Raro E Depois Eu Usar Um Super Lendário Não Vamos Gastar Nossos Dois Lendários Né Pessoal Nossos Dois Melhores Lendários Subívoros Porque Talvez A gente Pense Dele Para Outra Batalha Ah Eu Vou Começar De Defesa Pessoal Eu Acho Que Ele Deve Usando Ou Ele Usando Duas Defesas Ou Uma Defesa E Um Aumento Ou Dois Aumento Vou Usar Duas Defesas É Ele Uma Defesa E Um Aumento Torçam Para Que Ele Use Todos Os Danos Torçam Para Que Ligora Use Tudo É Ele Não Usa Tudo Agora Vou Usar Tudo Ele Deve Estar Usando Uma Defesa É Estar Usando Aumento Mas Não Tem Problema Não Agora Ele Vai Derrotar O Serato Eu Acho É Ele Vai Derrotar Aí Vai Vim O Estigma Lock E Acabou E Acabou Pronto Pessoal Ganhamos A última Batalha Bora Pegar O nosso Prêmio Pacotinho De U Tarracão Oxe Deu Peraí Alguma Coisa Deu Errado Pessoal Peraí Tá demorando Pessoal Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Cortar O Vídeo Não Foi Ó A gente Ganhou Todos Esses Daqui São Os Prêmios Do Pacotinho Do Uta Rápido O Prêmio Principal É O Uta Rápido Ó Pessoal Esse foi O meu Primeiro Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado No Próximo Vídeo A gente Vai Fazer A Batalha Do Qued Alcoátimos Eu Prometo Pra Vocês Beleza Deixa O like Se inscreve No Canal Novamente Tchau Pessoal